...compromissado, e todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado He, 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 ha, ha, ha Tado, 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 tado Um jeito Senhor, é aquele que temподbalho Como é que eu assim, sempre nosso trabalho A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.